Alô amigos do site tupi.fm e pela primeira vez nesta preparação para a Copa América, o Tite contando com 16 dos 23 convocados. Hoje chegaram mais cinco atletas, inclusive Daniel Alves, que será o capitão da seleção brasileira. Neymar perdeu a abraçadeira. Amanhã chegam mais dois, Lucas Paquetá, ex-Flamengo e também o zagueiro Miranda. Na quinta-feira será a vez do Ederson. Os outros só chegarão no dia 4, Alisson e também o atacante Roberto Firmino. E no dia 6, já em Porto Alegre, Cássio e Fagner, que no dia 4 estarão enfrentando o Flamengo do Maracanã pela Copa do Brasil. Só no dia 9, contra a seleção de Honduras, é que o Tite contará com o time que ele quer para estrear na Copa América no dia 14 de junho com a Bolívia no Morumbi. Essa cobertura da Copa América para o site tupi.fm.